Aí, aquele carinha que você acabou de conhecer e sentou na sua mesa, na mesa de um bar, pra te conhecer melhor, descobre que você faz dança do ventre. E qual é a primeira coisa que o mocinho diz? Hum, dança do ventre? Quando é que você vai dançar pra mim? Professoras e alunas, é ou não é a primeira cantada que a gente recebe? Quem nunca? Olá, gente dançante, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar sobre assédio, assédio e dança do ventre. Mas antes de eu começar esse assunto com você, eu quero te lembrar que o áudio desse vídeo já está disponível no News Leão Podcast. Basta você baixar diretamente do iTunes Store ou então do site, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo pra você. E aí você pode ouvir esse áudio a hora que você quiser. E também não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha, compartilhar esse vídeo, marcar alguém que você acha que vai gostar desse assunto, se você estiver assistindo pelo Facebook. E assim você ajuda a divulgar esse vídeo e mais pessoas participarem da nossa discussão. Eu resolvi gravar esse vídeo porque nas últimas semanas a gente ouviu falar aí sobre estupro coletivo, assédio à mulher, Biel aí assediando um monte de jornalista, enfim. E eu fiquei pensando esse tempo todo a respeito do assédio, não só porque nós somos mulheres, mas porque nós fazemos dança do ventre. E aí eu lembrei de uma história muito chata que aconteceu comigo e eu resolvi compartilhar ela com vocês. Eu estava dando aula numa das academias que eu dava aula de dança do ventre lá em Brasília. E eu dava aula numa sala onde aconteciam várias outras atividades como ginástica localizada, outros tipos de dança, separada da sala de musculação. A porta dessa sala era aberta, não tinha porta, não fechava, era só o vão da porta. E do outro lado uma grande janela, as pessoas podiam sentar do lado de fora e assistir as atividades que estavam acontecendo ali. E eu tinha uma turma muito cheia com mulheres de todas as idades, desde menina de 15, 16, 17 anos até mulheres de 30 anos de idade. Eis que um homem de 40 e poucos anos, mais ou menos, resolveu passar pelo corredor e viu que tinha aula de dança do ventre. O que ele fez? Ele achou muito bonito parar na porta, cruzar os braços e olhar para todas nós com uma cara de tarado. Todas nós nos sentimos profundamente incomodadas e desrespeitadas, óbvio. Eu parei a aula imediatamente, fui para o outro lado da sala, onde estava a aparelhagem de som, desliguei o som e perguntei para ele em voz bem alta. Pois não, o senhor deseja alguma coisa? Eu não me dei o trabalho de ir até ele, eu fiz questão de falar bem alto na sala de aula do outro lado, para que ele ficasse constrangido. E não deu outra. Não, não, muito obrigada, não, tá tudo certo, obrigada. E foi embora? Sim, porque além de babaca, é um covarde. E depois eu olhei para a cara das minhas alunas, elas estavam horrorizadas com o que tinha acontecido. Elas estavam se sentindo profundamente desrespeitadas. Gente, eu tinha meninas de 15, 16, 17 anos em sala de aula. Você imagina se os pais dessas meninas ficassem sabendo que aconteceu esse tipo de coisa em sala de aula, porque elas estavam fazendo dança do ventre. Eu decidi continuar a aula, ele já tinha ido embora, e prometi às minhas alunas que eu ia levar o caso diretamente à diretoria da academia. E foi o que eu fiz. Procurei a direção, expliquei o que tinha acontecido, algumas alunas foram comigo por livre e espontânea vontade, e eis que a gente descobre que o moço era um dos sócios da academia. Bom, a reclamação prosseguiu, eu não me intimidei em nenhum momento, a diretora da escola nos deu total razão, chamou a atenção dele, e eu só não exigi dele uma retratação pessoal a mim e a todas as alunas, porque nenhuma de nós queríamos que ele aparecesse na nossa frente nunca mais. E eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra que a gente nunca esqueça do quanto que o nosso trabalho é digno e respeitoso. E pra que nós mulheres, em nenhum momento, a gente possa achar normal esse tipo de coisa. Nós não podemos ser assediadas porque somos mulheres, como também nós não podemos ser assediadas porque nós fazemos dança do ventre. A dança é sensual, a dança é bonita, a dança é feminina, a dança é emblemática, mas e daí? Isso não autoriza ninguém a parar numa porta e ficar olhando como se todas nós estivéssemos ali prontas pra divertir o rapaz. E mais uma vez eu quero lembrar pra vocês, eu já falei isso em outros vídeos, eu vou falar de novo. Eu não tenho que fechar a minha porta de sala de aula, eu não tenho que fechar a janela da minha sala de aula. O que eu faço é técnico, é atividade física, é dança, é cultura. Eu não tenho que fechar as portas de nada, eu não tenho que criar nenhum mistério desnecessário em cima desse nosso trabalho. Ninguém fecha as janelas nem as portas das salas de aula quando tá acontecendo uma aula de tango, uma aula de forró, uma aula de zuque. Ninguém faz isso. Nós precisamos que as pessoas tenham condições de olhar as nossas salas, olhar as nossas turmas, olhar as nossas danças, a atividade que a gente faz e ter interesse de participar também. Nós estamos vendendo um serviço, a gente não precisa esconder nada. Eu quero mais é que as minhas turmas sejam apreciadas pelas outras pessoas, porque as pessoas olham e falam Poxa, que legal, que aula interessante, que dança bonita, eu também quero fazer. Quem está errado é ele, é o homem que para na porta e se comporta como machista e que se comporta de forma absolutamente desqualificada. O que nós estamos fazendo não é desqualificado, o que nós estamos fazendo não precisa e não pode ser escondido. E tem que ser respeitado. E é nosso dever lutar contra esse assédio, é nosso dever divulgar o nosso trabalho de forma profissional e de forma efetiva. E quando acontecer esse tipo de coisa, a gente tem que se posicionar. Eu poderia simplesmente ter falado, não gente, larga pra lá, vamos fazer a nossa dança e deixar passar isso batido. Não deixe passar, não pode fazer isso. Você é professor em sala de aula, você tem responsabilidade com as alunas que estão ali. Eu não posso deixar situações dessas acontecer totalmente sem controle, hoje é um, amanhã dois, três, quatro. E aí os pais dessas meninas começarem a tirar as alunas de sala de aula, porque o que ela está fazendo é impróprio. Porque o que ela está fazendo atrai esse tipo de coisa. Não, nós não estamos erradas. Erradas estão eles e eles precisam entender isso. Então mulher não se omita. Professora não se omita. Bailarina não se omita. A mulher sabe sim, pois sabe exigir respeito quando ela quer. E é isso aí gente, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você. E não deixa de compartilhar essa mensagem se você gostou. É muito importante que a gente faça esse tipo de discussão e eu espero muito ter ajudado com esse vídeo. Um beijo muito grande pra você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!